E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje eu vou falar sobre uma aula que é muito interessante porque é um assunto que é muito recorrente na nossa clínica, né? Seja ela particular, seja ela do SUS, lá no CRAS, no NAS, enfim, no CAPS, etc. A gente sempre, mas sempre, mas sempre vai ter que falar e abordar nas nossas aconselhamentos, nas nossas orientações, os direitos das mulheres, tá? Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. No Brasil, são 97 milhões de mulheres, tá? Elas vivem mais ou menos 77 anos, enquanto os homens vivem 69. Então você já vê aí uma certa disparidade. Esses dados que a gente está falando é sobre o censo de 2010, tá? É um dado do IBGE de 2010. A fecundidade da mulher, a taxa de fecundidade no ano de 2001, era de 2,3 filhos por mulher. Hoje isso é de 1,9. Isso mostra aí uma queda. Esse fenômeno está diretamente ligado ao aumento do percentual das mulheres sendo chefes de família. E isso indica, obviamente, maior participação feminina e a valorização dela no mercado de trabalho. Além da óbvia e clara autonomia financeira, que é bom, mas por um lado, por outro lado, isso dificulta a mulher a ter filhos, tá? A escolaridade da mulher é baixa, tá? Em média, nas capitais, elas estudam sete anos, enquanto nas áreas rurais elas estudam quatro. E a gente observa aí uma diferença só no ensino superior, onde elas são maioria, tá? Mas por outro lado, o reconhecimento financeiro, né? Os rendimentos são menores para elas do que para os homens, né? E uma coisa que a gente tem observado é que quanto maior a escolaridade, menos filhos. Diante desse cenário aí, surgiu um novo modelo, né? Uma nova mãe brasileira, cuja taxa de natalidade ela vem cada vez mais caindo. Só que embora isso seja uma coisa, né? Premente, as mulheres, elas têm o direito de escolher, né? Elas têm que ter o direito de escolher se elas querem ou não ter filhos. E ela conseguiu esse direito, mesmo que de maneira, né, não forte como a gente deseja, por conta da luta das mulheres em decidir sobre a gestação, em questões como contracepção. Enfim, esses direitos foram conquistados aos poucos, né? Com muito apoio aí dos movimentos feministas, tá? Tá, Harley? Mas vamos lá, pessoal. As mulheres, elas têm esse direito de escolha e elas também conseguirem... Elas, justamente por terem o direito de escolha de ter ou não ter filhos, Elas conseguiram direitos a... E a mulher, ela tem que estar consciente disso. E o seu papel na sua orientação, no seu aconselhamento é tornar isso claro. Ou fazer com que a pessoa chegue, ela perceba esses direitos, tá? Assim, ela também tem... Ela conquistou também com muita luta o direito de... A saúde, né? Que é uma coisa moderna, não é tão antiga, né? Então, as mulheres, elas precisam ter informação em relação à saúde Para que elas ajudem a decidir suas questões, né? Além de poder lutar mais efetivamente por seus direitos. Você como psicólogo, eu como psicólogo, nós temos assistentes sociais, Médicos, enfermeiros, etc. A gente que é da área da saúde tem o dever de conhecer e de saber Que existem essas reis que garantem, por exemplo, Exame de Papa Nicolau gratuitamente, Uma monografia, Exame ginecológico, né? Então, esses negócios são todos gratuitos na rede pública. Porque a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas, elas tenham acesso a essa informação, né? As leis, elas garantem a assistência integral às mulheres, tá? Inclusive, na questão de cirurgia plástica, quando de reconstrução de mama. Você sabe que o câncer de mama, ele chega e ele tá muito, né? E assim, pessoal, se a mulher for no hospital e não conseguir isso, É um 9-0, ela tem que chamar a polícia, ela tem que lutar pelos direitos dela. No Brasil, mulheres, elas têm direito à assistência à maternidade, Elas têm direito ao acompanhamento médico, né? Após parto, né? Pré-natal, enfim. Isso tem que funcionar. Ela tem que ter acesso, né? Inclusive, ao parto humanizado. Se você não sabe, você deveria saber, mas se não sabe, você vai saber agora. Tem a portaria do SUS que trata especificamente disso, né? Que é o programa do parto humanizado. Além do teste de pezinho, né? Que detecta aí diversas doenças. Quando a gente fala nesses assuntos, a gente também não pode esquecer Das questões ligadas à paternidade e ao sustento, né? Você sabe que a mãe, ela tem direito à pensão alimentícia mesmo antes do filho nascer. Obviamente, o projeto não vai querer assumir e tal, né? Porque, então, isso precisa de um DNA e é caro, não vai querer... Cara, é defensoria pública, é rápido, funciona, tá? O teste de DNA, ele é gratuito para quem não pode pagar. Só que ele precisa ser pedido por um juiz. Então, o advogado, o cara da defensoria pública, ele pode fazer isso para você. Pode ser também um cara das universidades, os estagiários, eles também conseguem fazer isso. Pessoal, as mulheres têm acesso, elas têm direito, elas precisam saber disso. E, às vezes, elas não sabem. E é rápido e funciona, tá? A mulher, quando ela se separa, ela pode ter a guarda da criança, Mas a guarda da criança, ela vai ficar com quem tem melhor condição de cuidar do filho. E se ela achar que ela vai ficar com... Ela não pode abrir mão. Se ela achar que ela tem que ficar com ela, ela não pode abrir mão da pensão. Porque a pensão não é dela, a pensão é do filho. Porque, às vezes, a mulher não quer briga, não quer confusão e tal. Ela não pode, né? Se um dos pais constituir a família, logicamente, você vai ter que ser recalculado. Mas, se o cara não puder pagar, só lamenta. Alguém vai ter que pagar. Nem que sejam os avós. Os avós, eles têm a obrigação legal de pagar, tá? E as pessoas, elas têm direito à pensão até 18 anos. Se ela estiver cursando na faculdade até o fim da faculdade. Ou até completar 24 anos. Se ela completar 24 anos, ou terminar a faculdade, ela perde, tá? E as pessoas, não é incrível como essas coisas as pessoas não sabem, tá? Elas chegam na sua clínica tão fragilizada, elas não conseguem raciocinar sobre isso, tá? A mulher, ela chega pra gente de uma maneira que ela não pensa muito. Então, ela tá sempre reprimida, né? Então, ela... Às vezes, ela não... Ela não... Ela tem medo de comunicar pra polícia que o cara não tá pagando pensão. Enfim. É crime, velho. O cara não pagar pensão é crime. Não quer dar uma fodida lá? Não quer dar uma atrasadinha? Então, olha, sou minha responsabilidade por isso. Entendeu? Mesmo que a mulher não seja... É casada num papel, ela tem direito à pensão, tá? A união estável, ela é considerada da mesma forma que um casamento. Ela não precisa... Ah, mas tem um mês. Não importa. É de conhecimento público, é contínuo, cara. É união estável, tá? E a mulher não precisa provar nada, tá? Não precisa provar nada. É você que tem que provar que não tinha. Só que, obviamente, divisão parcial de bens, tá? Você só tem... A mulher só vai ter direito a bens aí que ela construiu junto do cara. Não inclui aí herança, né? Não inclui aí herança, né? Coisas que ele conquistou antes, enfim. Mesmo que não tenha contribuído por um centavo, ela tem direito a metade. Em caso de separação, como eu falei, os filhos ficam com quem tem melhor condição de educar. Mulher grávida, do ponto de vista trabalhista, não pode ser demitida. O que vai chegar no seu consultório de mulher grávida que foi demitida, ela só pode ser demitida por justa causa ou se o contrato for temporário e prevê essa demissão, tá? Se a mulher está grávida e ela não pode trabalhar, então troca ela de função. Demitir, não. Toda gestante, ela tem direito a licença maternidade e depois de ter filho, 30 minutos de descanso cada duas horas trabalhadas durante seis meses, tá? Bem, tudo que a gente vale aqui, tudo que a gente falou, vale também para filhos adotivos, tá? Porque tem muito pai que não quer pagar pensão, que não quer assumir, dizendo que, ah, mas minha filha adotiva... Não importa, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho biológico. Mulheres, pessoal, elas são cada vez mais vítimas de agressão, né? Antes era física, hoje psicológica, mas ainda tem os dois. E as mulheres, elas não denunciam os homens por medo, porque muitas vezes ele arrime de família, ele que banca, mas isso é um erro, tá? Porque elas precisam, elas têm direito a ser mantidas. É muito comum chegar na tua clínica, paciente, que é mulher, que ela é casada e ela está sendo abusada sexualmente. Como assim, Harry? Ela está sendo obrigada a transar sem preservativo. O cara quer transar com ela, o marido obriga ela a transar sem preservativo e ela não quer. E elas, inclusive, têm medo, às vezes, de dizer, não, eu quero transar com você, mas com preservativo. Isso é abuso. A mulher, ela tem que denunciar, tá? E, às vezes, você tem que, o seu trabalho como terapeuta é ajudá-la a entrar nesse processo de reflexão e tornar ela forte o suficiente para que ela consiga, né? Galgar seus direitos. A violência contra a mulher, pessoal, ela é brutal, então ela tem que ser denunciada, né? E a gente está falando aqui sem falar, a gente não está abordando os abusos infantis, né? As violências domésticas, né? Mas, assim, pessoal, para a violência doméstica tem a lei Maria da Penha, tá? Pessoal, não esquece que estupro é crime contra a dignidade, é contra a humanidade, não é contra a pessoa, mas especificamente contra todos. Então, tem que denunciar. Mulher, meus amigos, elas não têm dono, tá? Elas são livres, então, quando elas são ameaçadas, elas têm que procurar a delegacia da mulher, denunciar e buscar uma vida melhor, né? Buscar um trabalho. E o nosso trabalho, a nossa, como psicólogo aí, é ajudar ela nesse processo de reflexão. Existe muita desigualdade no mercado de trabalho? Existe, mas hoje ele está mais receptivo. Eu sei que é uma longa jornada e que é fácil falar, mas em algum lugar você, mulher, tem que começar. E a gente, terapeuta, tem que ajudar ela nesse processo de busca por satisfação. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula aí. Segue o nosso canal. Show de bola? Valeu!